Bom galera, começando mais um videozinho, dessa vez apresentando as áreas do parque, como eu disse na introdução E hoje não vai ser eu que vou apresentar, especialmente, exclusivamente, mas sim a Raquel Eu! Que já apareceu várias vezes no canal, faz muitos anos, é amiga de muitos anos também Ela fala muito bem, vocês vão ver isso, e é ela que vai comandar hoje o vídeo Bom gente, vamos começar essa série falando sobre Ariba Biba Ariba Biba é a capital aqui do Hopi Hari, e ela conta, assim como as demais, com algumas atrações radicais, alguns pontos de gastronomia E eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre cada um deles, então vamos lá Começando aqui no início, a gente tem um salão de festas, então vocês conseguem contratar pacotes pra eventos, aniversários, enfim Mais informações vocês conseguem na central de vendas, que é lá no 4004 deles Eu vou deixar aqui as imagens pra vocês, então vem a decoração, tem pacotes onde já é incluso o VIP, dependendo de qual é a quantidade de convidados Vindo um pouquinho aqui com a gente, a gente tem um ônibus aqui, numa das patrocinadoras aqui do Hopi, que é a Germania Tá? Então vocês conseguem chopis, vocês conseguem chopis de vinho, tá? Então aqui é bem legal, tem um beckzinho, ó, que vocês conseguem sentar, tá? E deixar aqui curtindo um pouquinho, tá? Aqui pro nosso lado esquerdo a gente tem o Grand Palaz, tá? O Grand Palaz, ele é um restaurante coberto, tá? Onde vocês conseguem comprar lanches, enfim, tá? É ideal pra aqueles dias mais chuvosos, ou pras pessoas que queiram fugir, né? Dos demais quiosques que são um pouco mais cheios Então vamos conhecer aqui um pouquinho também Além disso, como vocês podem ver, tem algumas máquinas, tá? Então vocês conseguem também usufruir E aqui também fica a entrada do salão que eu tinha mostrado pra vocês anteriormente, tá? Como vocês podem ver, ele é um pouquinho maior, tá? Do que os demais quiosques E aqui você escolhe e faz o seu pedido, tá bom? Então vamos lá conhecer o restante Aqui também fica a saída, tá? Do simulador da Montezum Que é o virtual Montezum Que eu também vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Então vambora Agora vamos conhecer o restante Aqui a gente tem uma ponte Tá? Então é a famosa ponte de Arriba-Buba As crianças se divertem, se molham e os adultos também Tá? Então tá liberado pra todo mundo E é muito, 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 muito legal Pra dias quentes, quentes, como faz sempre aqui, tá? Não acontece com que eu já pensei em entrar nela Eu entrei, não, mas tudo bem, tá? Aqui é um pouquinho mais pra frente, tá? A gente tem isso de 64 Ela é uma montanha russa Voltada pro público familiar Tá? Bem bacana também Ela dá uma média de 3 voltas por percurso, tá? Eu queria pegar ela funcionando Mas acho que ainda não tem, tá? O pessoal tá entrando aí Depois eu volto pra mostrar ela rodando pra vocês Aqui do lado direito a gente tem o Vambater Tá? Que é o clássico carrinho de bate-bate Bem legal, a entrada é pro outro lado Aqui um pouquinho mais pra frente A gente tem o simulador da Montezum, tá? Aqui um pouquinho mais pra frente A gente tem o simulador da Montezum Que a saída é lá no Grand Palace, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também Ele tá sem fila, tá? É no Cinemotion Então ele faz o percurso da Montezum, tá? De maneira virtual Então é bem legal também Tá? Pra quem tem medo é uma boa opção Aqui a gente tem a parte dos banheiros, tá? Então é bem legal Todas as áreas do parque elas contam, né? Com banheiro, ponto de alimentação O que facilita, então, você não precisa ficar transitando De um local para outro, tá? Aqui temos a nossa tão amada Catapu Que vocês tanto pedem, tá? Elas luzes já estão começando a acender Ela fica muito, muito bonita No período da noite, tá? E vale a pena vir conferir Ela tá completamente reformada, tá? Modéstia à parte Pra mim está muito melhor E virou a minha queridinha do momento Aqui a gente tem a saída Da Catapu, tá? Eles fizeram muito legal Que personalizaram vários objetos Tá? Com um logo E essa nova identidade visual Então eu vou entrar aqui Pra mostrar um pouquinho pra vocês Moletom Garrafinha Garrafinha Olha essa que legal Garrafa térmica Caderno Camiseta Caneca Aqui a gente tem alguns bótons Cordão Boné Tá bem bacana E vale a pena vir conferir Além disso também sorvete Água, refrigerante Assim como nos demais Pontos de venda Aqui espalhados pelo parque Aqui do lado esquerdo A gente tem o Jambalaia Que também Entrará em processo de reforma Tá a Catapu ali funcionando E mesmo acompanhada Essa é a gente Esse tratamento Pode não ser adequado Essa é uma das principais Áreas Onde tem uma quantidade Maior de atrações E geralmente Ela fica bem Tranquila Nos primeiros momentos Do dia Tá? Então ela é uma boa Pedida pra que vocês Saiam de Michieri Saiam de Montezum Saiam de Buranga Tá? Então aqui os brinquedos Também são de categoria radical Assim como de familiar E são diferentes Né? A gente consegue aí Não pegar uma quantidade De fila significativa Aqui a gente tem o Radicale Tá? O Radicale é o simulador De voo E ela é uma atração Paga à parte Tá? Os valores Eles variam De acordo com o dia De acordo com a temporada Então é importante Que antes De vocês efetuarem A compra Vocês verifiquem Nas placas informativas Qual que é o valor Que está vigente No dia Dica de ouro Você entrando em contato Com o canal de vendas Você consegue Geralmente 25% de desconto Na compra antecipada Tá? Então também É uma alternativa aí Pra quem Quer pagar um valor Mais em conta Tá? Aqui também No Radicale A gente tem a parte Do deck Tá? Então que a gente consegue Uma vista privilegiada Pra Wide West Que também A gente vai apresentar Pra vocês aí Nos próximos capítulos Dessa série Tá? E a gente consegue Acompanhar as pessoas Saltando Tá? O lago é bem bonito Vale várias e várias fotos Principalmente noturnas Eu acabei de descer Lá do deck E quase tomou um tomo Então assim Atenção, tá? Minha gente Não caiam Evitem Passar a vexame Eu tô andando aqui Com a câmera Tá todo mundo olhando pra mim Acho que tá todo mundo Querendo aparecer no vídeo Acho que a gente pode Entrevistar as pessoas Perontando o que elas acham O que vocês acham? Vocês querem saber O que as pessoas acham Daqui? Conta aí pra gente E de preferência Não caiam, tá? Aqui a gente tem O Parangolé Tá? O Parangolé Ele é um chapéu mexicano Então é uma atração É muito legal também Com uma capacidade grande De visitantes O que otimiza a fila Em dias cheios Tá bom? É importante falar Que a ideia do parque É reformar Aribabiba Então que sejam com projetos Igual está a Catapu Mais neon Mais essa vibe diferentona Acredito no potencial Que vai ficar muito legal Muito legal mesmo Então a gente vai acompanhando Aí no decorrer dos dias Aqui também Vai receber uma nova atração Que é uma atração Do público familiar Mas a gente ainda não pode Contar muito Sobre isso Provavelmente você já sabe Pode contar Porque vocês já estão sabendo Mas Veremos aí Como serão as cenas Dos próximos capítulos Tá bom? Aqui a gente tem Mais um ponto de vendas Tá? Que é o Bubble King Então ele é um pouquinho Diferente do que a gente tem É uma opção diferente De sucos Milkshakes Muito legais também Galera E hoje eu vou ficando por aqui Tá bom? Nos próximos vídeos Pretendo Continuar gravando Aí as outras áreas Contando Um pouquinho Da curiosidade De cada uma delas Pra vocês Tá? Um beijo Tchau, tchau